Olá amigos, olá amigas, olá chavales, que passa gamers, como é que estamos? Espero que viem, e vamos hoje aqui tentar acertar um serviço rápido aqui com a nossa Mercedes. Aqui é a nossa Mercedes, uma vikinga, hoje estou para uma vikinga, este tipo de trabalho são um pouco complicados, e vamos aceitar, enter, e vamos controlados por GPS, é a mais cerca não, sim, é a mais cerca, vamos lá então, vai ser aqui 70 toneladas, vamos fora de dimensiones, vamos para aí uns 50 metros, 30, 40 metros, 50 metros já teríamos que ir acompanhados por coach piloto, mas neste caso não, teremos que ter muitíssima atenção, vamos tentar, são 300 e poucos quilómetros, vamos tentar andar cabo daqui do, da plataforma, e tentar ligar, claro, vamos ter que ter muitíssimo cuidado, pois tá… já passamos bem… problema, aqui, temos que ter cuidado com estas situações… mas já vamos resolvê-las, Vai ser complicado, vai ser muito complicado, vamos ter que estudiar aqui manobras, vamos ter que estudiar manobras, vamos tirar um curso aí, vamos tentar, vamos tentar, estes tipos de serviço que dá dinheiro para cuidar, muitíssimo dinheiro, mas são serviços que tu tens que controlar, muitíssimo, por exemplo, a hora, como é que vamos a controlar, é complicado, é complicado, vamos voltar a bater, vamos voltar a bater, diferencial, mas complicava ser, uma ruta complicada, ajustar um pouco, para fora, mas ainda não damos cabo, ainda não, se pudéssemos controlar, ai não, vai ser, 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 não sirva para este tipo de, é que eu tinha que ir mais para, para dentro, vamos tentar, não vai passar, não vai passar, está aí, é pompolinha mesmo, é pompolinha, aig wh class 18,lly tem anytime, vai ser e posto, ai claspers se trusting, mas muito e homôn insumas e homôn insumas e hon e homôn insumas mas e hon e !!! Já passou, ai, ai, agora é este, vai, já passámos com problemas logo na primeira, já teremos aqui outro, agora bem, teremos que virar à esquerda ou à direita, à esquerda, aqui já não teremos dificuldade, porque já, já há sempre no, no centro deste corte, que acabei por ter aqui um acidente, que se me soltou aqui, não sei o que, e porquê, vale, coloquei diferencial, já passámos, era aquilo que eu queria, os neumáticos vieram, assim, já está, já passámos, mas já podemos ir, ai, já teremos outro coração, isto vai estar complicado, vai estar muito complicado, vai estar complicadíssima a coisa, que teremos aqui a taxa, semáforo, ok, acidente, ai, vámonos, 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 Estão aí na rotunda, não sabem qual, qual a decidir, Eu creio que me vou acedir, vou ir a complicar-me, vamos ver, vamos ver, eu creio que isto é para-me acer, aqui a manobra complicada, isto é para-me complicar as coisas. Ora lá, nós teremos que virar à direita, ai, se rodeou, se rodeou, se rodeou, mas se eu fizer aqui uma manobra, posso ser aqui uma manobra, se eu a girar, será que ela vai girar também? Sim. Não tenho espaço aqui adelante. Bem, vou aproveitar todo aquele smart e tudo, que depois acabo de tocar, ai que, ainda, chega adelante, chega adelante, vamos. Bem, agora vou a encostar aqui, vou a bater aqui, vou a cadar até a escala, se puxarmos para fora, para os coches, ai não, não cadei. Bem, vale, siga rota, vamos lá, ainda levámos a pala completa. Havia um amigo meu, bem, porque eu hago transportes nacional, com mega trailer, e ele dizia que era maior uma plataforma solo de 30 metros, é impossível, é maior mega como está, repartido, bem, agora teremos que aproveitar aqui, vamos tentar não achar nenhum sinal de tráfico abaixo. Bem, aqui não vamos ter tráfico, é uma ruta bonita, esta que vamos a ser, é uma ruta lindíssima, esta de Clamont Ferran, esta de Clamont Ferran, que vamos ter tráfico, eu estou aí, rápido, mas, para uma carga que leve, eu creio que vou a, 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 Não, não se rodeu, se rodeu, não, não encostou com o caminhão de delante. Ai, fica-se complicado, vejo aqui uma... Uma curva... E esta é uma das pequenas, se for a sal, uma das 100 metros, como lá se tenho visto aí pela noite. Essas assustam mesmo. Se eu tenho que pedir permiso, canal 20... Devo fazer uma pausa. Fazer uma pausa e não... Temos que ser rápidos. Se não, acabamos com as vacaciones aqui ao nosso amigo. A França é muito bonita, muito verde, mais verde que a Espanha. A Espanha é um país mais seco. Agora a França não. A França é um país mais verde. A França é um país mais verde. Primeiro aqui o Internacional... Um Scania, um Scania. Tengo um modo realista. Os gráficos estão... a médio, mas são os modos realistas, estou provando também aqui este modo novo, está muito bem, me gusta, me gusta, é um modo diferente, dá muito dinheiro, são serviços que são echos rapidamente até, mas tens que conduzir com mais qualidade, uma das coisas que me gostam muito aqui no Euro Truck, é isto, esta maneira de conduzir, estas dimensões, faz pensar de outra maneira, mira, temos aqui uma área de serviços pirata, um parque pirata, eu chamo-los um parque pirata e aí que se vai encolher a carretera, é a zona de adelantamentos, em França tem muitas zonas assim, na Nacional, nós como vamos em Nacional, são serviços de Nacional, não serviços de Autofista, mas já temos aqui um parque, para desfrutarmos agora um pouco aí da passagem, vamos então entrar aqui no parque, creio que a baboa já está chegada, mas está doendo, entramos, 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 sei da carretera pelo menos, inter, interlagos, ou? oi?! cinco da manhã também, vai ser rápido! eu não sei mas creio que já estou por trás Se a ver se não vamos agora abaixo. Sim, já vamos chegar com o retraso. Aprovisão, roubos, F5. Pronto. Já queda pouco. Que te vas? Vamos ter tormentas. Ai! 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 Espera aí, Lauter radios! Boa musicianes! Fic invested! Incentrite envelopes! Muitíssimas grácias Será que vamos ter que ter cuidado? Vínhamos a andar com ritmo E nos vamos a complicar agora Não nos complicamos Não está a entrar no carril Não está entrando no carril Ai, mas esta é mais cerrada Ai Eu tenho muito tráfico intenso Não vei nada Ai, bem, eu não Vai, sal, sal é daí Aí vai Vamos rápido, para ver se eu volto Graças companheiro Ai, 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 ai Graças aí ao companheiro Passamos Estava difícil Ai Ai Ai, 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 ai Vale, graças Graças essa passagem me gosta aí corria por rio na que pensei que a esta rota agora aí vamos aí aí o que nos espera meu Deus é uma carretera que nunca é porque lá sempre é por autovia graças amigo, graças, 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 graças vai ser complicada a coisa, a coisa vai estar, oi mãe aqui outra vez, o via duto na zona estreita e aí e nós aqui outra vez o via duto não, zona estreita ai uma rotunda é uma rotunda uma rotunda complicada gasta e e desde que não tenha aquelas postes e se passa bem agora apanhas os postes daqueles da eletricidade e já queimaste e aí eu tenho que ir trabalhar daqui a uma hora a cambiar de cabalhos me vou até Barcelona e espero chegar antes tenho pelo menos 20 minutos para terminar este vídeo vamos tu podes brevemente darei um tutorial tutorial não uma comparativa estou esperando o final do mês e aí com o virtual com o real vai já estaremos a aumentar de novo o ritmo e aí Vou sentar por onde? Vai ficar aí? Não. Entra, 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 entra. Entra! Entra, Zé! Entra! O que me gosta é as carreteras, os gráficos. Queria ser alguma padronave que não me deixa. Também temos a Ponte Milau, uma das pontas mais altas aqui de França. Olha, já me estou a adelantar. Pela direita? Ah, pela esquerda. Era para ver se está bem setentos. Vamos lá, Beneta. Minha merda. E aí, é verdade. Não me quero correr na casa. O caminhão, o medidor de estacionárias, bem, vamos entrar em Piajim, finalmente. Ai, 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 que não vamos passar? Sim, vamos passar. Ai, ai, o Elz, o nosso amigo Elz, Marseille, Anís, finalmente, estamos chegando, vamos, vamos que nos vamos. 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 Quase sem falhas, quase sem falhas. Vem. Se rodeu. Acidado. Vamos ter aqui. Aqui. Não teríamos que ir em frente. Se mais uns quilómetros. Se é que não podíamos passar por aqui. Mas é impossível. Ai, agora é de ver um zoom. Vamos. Vamos. Que se pode. Também não posso ir por meio da carretera. Esta é uma área grande até. Que se pode. Ai. Ai. Vamos pliar. Luz. La meditante. Ai. Espera, tenho que tirar outro? Não. Por aqui pode. Ai, não. Estou ao revés. É perboleta. Perboleta. A mariposa. Não me falhas agora. Não me falhas agora. Ai. Estas a buscar uma alternativa. Não. Não. Eu ia ser. E dá, 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 dá. Eu nunca estava com a árvore. Não. Que rápido. Cogiu uma alternativa. E veio uma ataca atrás de mim. Eu. Se repararem. Estes no cruze. Estes na mariposa. Uma guleta. Uma mariposa. Ou o que queres chamar. Ah, passamos bem pela direita. Estão mirando ai pelo espelho. Eu vou a voltar, eu vou a voltar Eu venho com muitas pressas Também tenho que ir trabalhar Também não é tornear a serviço Também se chegar mais tarde Vai ser complicado ir para aparcar Ai, mãe, que o pai alcança Vamos para o nosso carril, já estamos a chegar Creio que teremos que sair nesta salida Ai, não, aqui é para a serviço Areda ambrosso 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 Ai, eu não vou a passar no ponto Deixa de marcar o ponto Ambrosso Teremos que sair então aqui em Chimine Ai, ai, ai É o Zé, então Não dá-nos ser penalizados por atrás Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo E vamos ao passo Mais uma rotonda de cada rotonda, mas já se vêem, mas já se vêem, mas já se vêem, uns cabalitos aqui, e esses cabelo estão ligeiramente esses cabelos. E aí... Cavalinho, Cavalinho, Vá. Vai. Estou agora completamente para ir ligar repetidos. Quatorze quilômetros. Vamos, tenho que ligar, tenho que ligar, e já sabes ser feliz, espero que este vídeo tenha estado de teu agrado, brevemente farei aí um sorteio, mas um nome. E temos que ir para esta outra, vai ser complicado. Vienes, não vienes? Teremos que esperar aquele passo. Não é, Torro Rojo. Vamos ter que esperar, esperar, esperar. Recebem mais tráfico. Ele passa, ai, a Volvo. Não é, mas passa. Ele vai em frente do Fergão, o outro também. Vamos colega, colega, passa, passa. É na meja. Anda. Anda. Não vai nem cá, ai. Aí, agora. Uff. Eu vou arriscar. Para, 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 para. Ai. Ai... 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 Vai... Creio que temos que entregar aqui... Vamos agora... Ai, 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 não! Ai! Não estava aqui. Este coach me complicou a vida. São cargas complicadas, complicadíssimas. Ainda teremos de entrar aqui. Não entramos. Não dá para entrar. Não dá para entrar. Mas é impossível. Geralmente estamos na casa. Mas vamos ter inteiro. Mal é inteiro. Confirmar. Corre atrás, era o que eu já sabia. Mas não esteve mal. Bem, ganhámos 10 mil e perdemos mais do que o que ganhámos. O melhor do que eu vim a parar. Era aí que eu tinha que estar a aparcar. Tchau. Bem, amigos, então. Tchau, tchau. Vai, vai. Até a próxima. Tchau. Foi. E... E... A todos, que já sabe,-se sempre feliz. Até a próxima. Tchau.